Mas, bora seguir! Temos 47 minutos para 4 vídeos. Eu acho que eu consigo dar conta, a não ser que Zero Base One destrua com o meu psicológico. Aí sim entraremos em problema. Aí nós teremos um problema, caso eles realmente abalem o meu psicológico. Mas, senhoras e senhores, temos dois vídeos para assistir, ok? Obviamente, estou assistindo o debut por conta própria do ZB1, tá? Mais um dos subs da live pediu New Kids on the Block, então a gente vai ver essas duas juntas, ok? Let's go, senhoras e senhores, para Em Bloom! Literalmente, eu estava pensando em pausar a música para falar, pô, esse inicio de música está dando uma vibe bem astro no início da carreira, né? Aí, do nada, eu começo a ouvir bem de fundo no instrumental. E agora eu não tenho a menor ideia de para onde a gente vai. Isso é take on Mi? Isso é take on Mi do Ahá? Meu Deus! Ai, os caras estão apelando demais, chat! Chat, literalmente, não estou brincando. Ontem, à tarde, que minha mãe veio cedo do trabalho, estava, tipo, um clima muito de boinha aqui, eu conversando com o meu irmão, com a minha mãe, eu botei, Ahá, eu botei take on Mi para tocar, estourando o som aqui do computador, de tarde, e eu conversando com minha mãe sobre o quão bom, o quão boa é essa música. Take on Mi é maravilhosa! Mas eles pegaram só, tananana, só pegaram as quatro primeiras notas da sequência, se eu não me engano, né? Eles não continuaram com a melodia. É muita coincidência, cara. Eu estava falando de take on Mi com minha mãe ontem. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu queria que completasse a melodia. Marissa, olá, boa noite. Diego, eu já entendi, tá? Relaxa. Eu já entendi. Parece música de jogo? Matt, eu não sei te explicar o porquê, mas eu sei o... Quer dizer, eu sei o porquê você acha que está parecendo uma música de jogo, mas eu não sei te explicar o motivo do porquê. Essa parada específica te dá essa impressão. que esse groove é o... Que lembra muito coisas de ação, né? Não só jogos de ação, mas filmes de ação, séries de ação, animações. E esse groove rápido e tudo mais traz essa impressão. Eu senti a mesma coisa quando a gente estava vendo Super Shy aqui na live. E esse groove rápido e tudo mais A música me agrada. Eu curti a música Eu curti a música Mas se a melodia original de Take With Me não ficar completa em nenhum momento até o final eu vou ficar levemente decepcionado, tá? E eu vou dar um exemplo de outra música que eu achei que ia me decepcionar mas que no último segundo me deixou feliz quando essa aqui acabar. completa a melodia, pelo amor de Deus. por favor, senhor meu TDAH implora Não vai completar Não vai Não completou Não completou Já pra tirar dúvida da galera aí, tá? Eu tava tentando prestar o máximo de atenção possível neles Eu não li a letra direito Beleza? Justamente porque sempre tem uma pessoa ou outra que pergunta Ah, quem você gostou mais nesse primeiro vídeo, moreno? Então Ele Não sei o nome Não sei se naqueles vídeos aleatórios que vocês mandaram aqui na live que não podem ir pro YouTube por causa de direitos autorais Eu vi alguma performance que tinha ele Mas a voz dele foi a que mais me agradou Tá? Não é tipo Ai, meu Bias porque é o mais bonito Não Tô falando de quem mais me chamou a atenção principalmente pelo tom da voz dele Pedro Você realmente acha que um ser humano com a memória tão bosta que nem a minha vai me lembrar desse detalhe que eu gostei dele na performance de tomboy e ele tava de rosa Eu não lembro nem a cor da camisa que eu vesti ontem Imagina lembrar desse cara num vídeo que eu vi há meses atrás que ele tava de rosa É impossível, pô É impossível O Pedro simplesmente esqueceu que a minha memória é um lixo O Pedro é mod da live há anos E ele esqueceu que a minha memória é um cocô Aí ele vem assim Entenderam agora porque que eu faço bullying com o Pedro quase todo dia O GNUK é simplesmente o all-rounder do grupo maioral Ana pra você ter ideia Tipo quando eu quero quando eu tiro um dia pra memorizar membro de um grupo de K-pop eu literalmente tiro uma tarde ou uma noite pra fazer isso sabe E eu geralmente chamo um dos meninos K-popers um dos mods K-popers pra me ajudar Por exemplo quando eu tirei uma noite num dia que eu tava doente que eu não fiz live eu falei não eu vou aprender eu vou memorizar as quatro que faltam do Dreamcat que eu sabia Dami eu sabia Gaion e a Shion mas ainda assim de vez em quando eu confundi a Shion com a sua aí ficou eu no pé do do Nejo e do Bagunçante a noite inteira tipo pedindo ajuda o que que você acha que vai me ajudar a diferenciar fulana de ciclana dá umas dicas aqui eu preciso parar o meu dia pra estudar o rosto e memorizar os nomes ô Bagunçante foi foram horas da minha vida jogadas no lixo né velho porque olha o que o weekly se tornou hoje mano infelizmente ai que empresa desgraçada do caralho velho ah o weekly tinha tanto potencial mas tanto potencial mas tanto potencial jogado no lixo ai meu Deus eu quando assisto uma série eu sempre esqueço o nome do povo Ana você tem que ver meus virguetes de de anime mano eu tô assistindo toda semana sai episódio semanal eu tô lá o tempo todo eu esqueço o nome de um cara e tipo não é não é personagem enquadjuvante não é personagem secundário não eu fui aprender com 100% de certeza o nome do Megumi e da Nobara de Jujutsu Kaisen no episódio 22 a primeira temporada acabou no episódio 24 eu demorei 22 episódios pra memorizar o nome bonitinho Megumi Fushiguro e a Nobara e tipo a Nobara eu só sei o nome dela eu não sei o sobrenome o Mikael não leia o mangá de Blue Lock amigo eu só vejo os episódios de Blue Lock eu não sei nem do que você tá falando meu parça tem quatro cabeças no kingdom já já faz comeback mas e aí bagunça mas e aí bagunça vai ser na vibe vem para mais adultona ou vai voltar porque deu certo ou vai ser um meio termo ou vai ter dois MVs no mesmo álbum um jovial e um adulto que nem a Jena fez e aí Vini boa noite Jaime não não toma feliz gente foco foco vamos para a próxima música vamos para a próxima música bora foco 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 vamos lá para New Kids on the Block que obviamente é uma referência a uma das primeiras boybands que estouraram no mundo da música internacional que literalmente se chama New Kids on the Block deixa eu só dar uma pequena conferida aqui porque eu sempre gosto de fazer recomendações e eu tenho péssimas meu péssima memória do grupo New Kids on the Block eu recomendo ok a Step by Step e I'll Be Loving You para quem gosta de K-pop nessa vibe mais leve mais positiva tá mas vamos gente tchau tchau é uma declaração cheia de confiança. Né? Me sinto que nem... Ou, tipo, estamos nos sentindo que nem New Kids on the Block, como eu falei pra vocês. New Kids on the Block estourou lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eles foram gigantescos. Então... É... Confiança absurda. Calma aí. Mano. Eu não vou lembrar o nome da música aqui. Não vou lembrar. Coralho. Essa música... Tá me... Tipo, me dá a impressão que tem o mesmo sample utilizado numa música do Inhyping que eu fiquei viciado anos atrás. E como a minha memória é um lixo, eu não lembro mais o nome nem da original, nem a do sample. Isso! Isso! Go Big or Go Home! Isso, Pedro! Go Big or Go Home! Mas agora eu não tô lembrando o nome da música que pegaram um sample pra usar em Go Big or Go Home. porque a minha memória é um lixo! Porque a minha memória é um lixo! Eita! Mano, essa música se você for parar pra pensar ela tem a percussão de músicas eletrônicas dos anos 2000 ou dos anos 90 tá? E... é... os graves e sintetizadores ali do final dos anos 2000 e início dos anos 2010. É uma grande mistureba é... uma mistureba organizada entre elementos dos anos 90 elementos dos anos 2000 e elementos dos anos 2010 da música eletrônica. e depois o esse é o o o o quando o 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 Tchau. Eu acho que é o mesmo sample, velho. Eu acho que é... Eu acho que é o mesmo sample. Eu acho que é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Né? E, mano, é muita coincidência, cara. Eu tava falando sobre o Take On Me com a minha mãe ontem, gente. Ixi, bugou. Eu tava falando sobre o Take On Me com a minha mãe ontem, brother. Haja coincidência. Foi 1.2 milhões de álbuns no primeiro dia de venda, se eu não me engano. Nossa. É muito álbum. É muito dinheiro. Olha, deixa eu aproveitando em dinheiro. Tô falando em dinheiro. O Ricky que debutou é... Aquele que o pessoal tava falando que tinha dinheiro pra caralho. Que já era rico. É esse? Só... É, então esse grupo vai ser gigante... Mesmo que não estoure por longo tempo na Coreia do Sul, a China vai dar muito dinheiro. Os fãs de K-pop da China vão dar muitos... Vão... Vai entregar muito número, véi. Vai entregar muito número de visualização, de reprodução. O cara já era extremamente influente lá na China. É... Antes de participar do reality show, né? Apenas falando algo que já fiz. Eu já confundi ter comi com o Blood and Light. Só por causa do começo, sem zoeira. Literalmente, um chinês é o center do grupo. Ele que foi o top 1? Ah, ele só era rico, não chegava a ser famoso? Ok, 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 ok. Obrigado. É porque como eu falo, gente. Eu não sou muito fã de assistir reality show, né? O único reality show e o coreano que eu vi... Boa noite, Bang Maxin. Boa noite. O último... Quer dizer, o único react coreano que eu assisti foi o do Kepler. Mas é porque o meu sexto sentido, a minha intuição... Alguma força do universo gritou pra que eu assistisse. E no final das contas, eu me apaixonei pelas meninas. Mas com todo respeito, o Boy's Planet não me chamou nem um pouquinho pra me deixar com vontade de assistir, tá? É, eu fui um bar do Zanhao, o chinês que ganhou em primeiro, bateram o recorde em... Caraca! Cara... Mano, o único reality show que eu assisti foi o... O... O Girl's Planet. E eu só assisti... Eu só comecei a assistir depois que o reality show acabou. Né? Já tinha sido definida as nove meninas que iam debutar. E tinha alguma força do universo que tava me falando pra eu assistir o reality show. Porque ia ser importante eu conhecer as meninas antes do debate realmente acontecer. E só por causa disso. Eu passei menos raiva no Boy's Planet do que no Girl's Planet? Pedro, mas aí é porque... Bagunça, Pedro. Eu já falei pra vocês. Eu falei pra vocês, galera. Já falei pra vocês. Não vale a pena esse estresse. Vocês já são adultos. Vocês já... Vocês já passaram da casa de... De... De ficar se estressando com esse tipo de coisa. Espero o reality show acabar. Ver quem foi escolhido pra debutar. E assiste pra conhecer... O... Quem... O pessoal que vai oficialmente debutar. Porque aí você se estressa bem menos. Ai, caraca. Ó. Achei New Kids on the Block legal. Mas... Em Bloom me agradou mais. Tá bom, gente? Enfim. Você que está no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.